Oi pessoal, tudo certinho? Tudo bem? Estamos aqui para conferir o seu astral de janeiro, hein? Janeiro que é regido por Capricórnio, o signo da nossa décima casa astral. Décima casa astral que tem muito a ver com o trabalho, com a vida profissional, principalmente o trabalho por conta própria, tá? É na décima casa astral que a gente realiza as nossas maiores ambições. E o astral capricorniano é também muito favorável porque estimula a perseverança, a responsabilidade, o compromisso e também a persistência. Então, vamos lá, né? Aproveite aí a pegada capricorniana e corra, lute pelos seus sonhos neste primeiro mês do ano de 2018, beleza? Câncer Câncer, olha aí, câncer. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e também de ativar o sininho para receber as notificações. Ao mesmo tempo, deixe o seu like aí, né? Vai deixar? Beleza? Agradeço, tá? Deixe o seu like aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos. Amor Olha, se você começar o ano com o coração solitário, tem tudo, tudo para fisgar um novo amor, câncer. Alguém experiente pode ficar maluquinho por você, hein? Na vida 2, além de curtir uma fase estável e feliz, vai resolver o que for preciso com sua cara à metade. No sexo, sua folgosidade e o seu carisma vão garantir um janeiro quentíssimo. Família e amigos Os astros vão favorecer a harmonia e também o entrosamento com parentes e amigos, viu, câncer? Sobretudo na primeira quinzena. Portanto, autoastral em família e também com os amigos. Trabalho e dinheiro Boa fase para formar parcerias lucrativas. O lado perseverante do seu signo, né, em função do astral capricorniano, vai se destacar. É hora, então, de somar forças com quem tem ideais semelhantes aos seus e buscar resultados que beneficiem a todos, inclusive financeiramente. Gostou? Então, compartilhe com aquele seu amigo canceriano, com aquela sua amiga canceriana. Valeu? É isso aí! Um abraço forte! Saúde e sorte para você em janeiro, câncer! Saúde e sorte para você em janeiro, câncer!